Vamos lá, você que tá com a sua fábrica de pré-moldados, muito cuidado com o negócio de vender fiado. Não só pra pré-moldados, é pra qualquer tipo de segmento que você, fábrica, você vende, sei lá, picolé na rua. Cara, cuidado com vender fiado, porque o fiado quebra a empresa. Fiado, fiado, devia ter no dicionário o seguinte, fiado é igual doação. Cara, vender fiado evita o máximo possível, porque ainda mais em dias atuais. Não são todos, mas de uma maneira geral. Galera, tá muito difícil de pagar. Se você vender laje, se você vender sua laje fiada, vender teu bloco fiado, não, amigo. Toma cuidado, porque às vezes você pode perder, mas se você receber, vai te dar muito trampo. Porque você vai ter que ir atrás, é a ligação, e aí você vai, é aquele desgaste. Você perde o seu tempo, que você poderia estar fazendo gestão do teu negócio. Você perde o teu tempo, que você tem que ficar indo atrás do cara. Você gasta tempo, gasta gasolina. E aí, desgaste da sua saúde. Eu falo de empreendedorismo, eu tenho um negócio, pra mim não tem fundamento. Eu tenho um negócio, eu tenho uma fábrica. Se eu perder minha saúde, não ter qualidade de vida, se eu viver só pra pagar boleto, cara, não tem. Não tem fundamento eu empreender, abrir uma fábrica, pra eu ficar só pagando boleto. Não justifica. Com a carga tributária altíssima que nós temos, que o brasileiro tem, todas as dificuldades de se empreender no Brasil. Se você não tiver resultado na sua empresa, não tiver qualidade de vida, cara, não adianta. O empreendedorismo é muito risco pra você não ter o retorno.